Olá, e retomando então o nosso diálogo franco, eu comentava anteriormente que o doutor Rubens Brito Filho é médico, otorrino, formado até pela Faculdade de Medicina e tal, até primeira turma, e presidindo o Instituto Brasil Imperial, órgão que estuda monarquia, enfim, eu comentava vários assuntos com eles no primeiro bloco, e todos vocês viram. Agora eu quero comentar o seguinte, o próprio dicionário, ao referir-se ao monarca, classifica como antigo, antiquado, não seria totalmente fora de moda, temos um monarca a nos conduzir, doutor Rubens? Veja bem, essa pergunta é uma pergunta que todo monarquista gosta que faça, e é muito fácil de responder, veja quantos jovens hoje estão indo para a Austrália, para Nova Zelândia estudar, como são bem tratados, como percebe uma diferença cultural, como percebe harmonia, proporção, complementaridade de funções, tudo funciona nesses países. Mas a Austrália é monarca, fez um plebiscito agora, faz uns oito anos, e a monarquia ganhou outra vez estrondosamente. Por quê? Porque existe uma coisa na monarquia, no monarca, que se chama o caráter imponente da monarquia, o caráter histórico da monarquia. O rei encarna uma história do seu povo, encarna as virtudes do seu povo, porque ele é aclamado e não eleito, e aclamado com muito mais sinceridade do que um presidente é eleito. Doutor Rubens, me desculpa, mas até o IDH dos países, que é o índice que mede o desenvolvimento, dos países bem desenvolvidos no mundo, a maioria deles é monarquia, não é isso? É verdade. Então vamos pegar todos os países da América Latina. São, eles chamam de subdesenvolvido, desenvolvido desigualmente, agora nós somos emergentes, eles vão subindo, para não pegar tão mal. E os da África, todos, as repúblicas da África, e todas as repúblicas da Ásia, tudo está mal, tudo não tem aquela tradição, uma linha que define, que dá as linhas do futuro deste povo. Este povo está a cada quatro anos fazendo eleições, e a cada quatro anos dividindo, está agora, nosso país, eleições que não são bonitas. Aquele, coitado daquele moço, o que ganhou o maior número de votos, foi o Tiririca. Isto nos envergonha perante o mundo. Então, Rubens, ainda continuando sobre isso, nessa linha, há pouco tempo os brasileiros puderam decidir rejeitar a monarquia. Por quê? Porque nós tivemos forças terríveis contra nós. Estas próprias forças, as somatórias, esses vetores todos que dão uma resultante de mau governo, de desgovernos republicanos, de parlamentos que não são parlamentos. No tempo, Rui Barbosa dizia, no tempo do Império, o parlamento era uma escola de estadistas. Hoje, é uma praça de negócios. E é assim. Eu tenho várias... Então, isto, esta, toda este hábito de cem anos, nos tolheu. Quando nós estávamos... Fizeram até novela, na época, contra a monarquia. Fizeram a escravizaura. Fizeram uma novela contra... Dizendo que... Espalharam no norte do país que nós íamos voltar à escravatura. Sendo que quem eliminou a escravatura foi a princesa Isabel e perdeu o trono por isto. E disse, sem tronos eu teria, sem tronos eu perderia. O que me permite, em função da limitação de tempo. Certo. E em que o sistema monarquista poderia ser melhor que o nosso? Pelo poder moderador, exercício? Este é o grande poder. Este é a grande... Quando Montesquieu fez os três poderes, e que a Revolução Francesa, os iluministas, acolheram. Executivo, Legislativo e Judiciário. Um deles impura o outro, porque se é um poder, ele ocupa espaço. Então, se o Legislativo está fraco, o Executivo sobe por cima. Se o Judiciário é nomeado pelo Executivo. Mas existe um poder sereno. Um poder moderador. Um poder que é dado pela tradição, pela honra, pela história do país. E esse poder faz a moderação entre os outros poderes. Aconselha. Veja, na Inglaterra, todas as quartas-feiras, o primeiro-ministro vai se aconselhar com a rainha. Está certo? Então, vamos falar, por que os três poderes ingestam o país? Nós tivemos todas as nossas críticas na República por ingessar, às vezes, o poder Executivo. Então, tira-se o Executivo. Não pode tirar. Não pode tirar. Então, faz revolução. Doutor Rubens, e o senhor, no caso, e seus seguidores, nutre a esperança de um novo plebiscito? Nós estamos, devagarzinho, educando as pessoas para que um dia possamos chegar a um plebiscito. O objetivo da sua participação no Diálogo Franco, por exemplo, é que as pessoas possam, ao nos assistirem agora, também se informarem melhor sobre isso. Já que nós estamos mostrando aí o site, está na terra e o telefone. Tem coisas muito bonitas sobre a história do Brasil. Tem coisas muito bonitas sobre a monarquia. Que começa em casa. A monarquia começa na família, o pai, a mãe e uma criança. Esta é a primeira monarquia. E da associação dessas famílias, formando uma sociedade, essas famílias, há muitos anos atrás, elegeram uma outra família, que se deu, ou por libertar um país, ou por fazer a guerra contra o inimigo, por te dar mais de si, elas o aclamaram, quer dizer, aqueceram com esta família. E desde então, esta família é uma via de duas mãos. Ela protege o seu povo e é protegida pelo seu povo. Me permita perguntar ainda o seguinte. Num sistema, num novo plebiscito, por exemplo, o parlamentarismo republicano não teria mais chances sobre o monarco, a população optar por um parlamentarismo mais republicano e não monarco? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que há um grande, vamos dizer, o parlamentarismo republicano, o primeiro ministro e o presidente, que é o chefe de Estado, e o outro é chefe do executivo, eles às vezes não pertencem ao mesmo partido. Ou quando pertencem, um quer sombrear o outro. Então, não há serenidade de governo. Há um desgoverno parlamentar republicano. No parlamentarismo monárquico, o rei é neutro, não pertence a nenhum partido político. O rei, ele é feito e educado. Um dia, nós vamos mostrar o programa de ensino de Dom Pedro II, quando tinha seis anos, estudado pelo Marquês de Itanhaém. Coisa mais linda do mundo. Não está em nenhum livro de história do Brasil. Então, a monarquia, o poder moderador e a monarquia, do ponto de vista de serenidade, o rei encarna o poder moderador. E o executivo, que é o primeiro ministro, aconselha-se com aquela tradição, com aquela glória, com aquela história do país. A república, o maior mal que a república no Brasil fez, não foi essas revoluções, não foram nada disto. Isto foi difícil para nós. O nosso desenvolvimento ficou mais retardado. Tivemos crises. Mas o maior mal que a república nos fez foi esconder a nossa história, os nossos grandes homens e as nossas grandes realizações, por não ser comparada os conselheiros do império, os nossos grandes militares. Eu vou pedir um tempinho, para um segundinho só, nós vamos para um breve intervalo, nós já estamos no final desse bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Você não pode perder o terceiro bloco, que vai ser mais interessante ainda. Até já. Tchau.